Então, pra mim, toda moldura é parente de janela, porque uma moldura é muito mais do que uma moldura, é uma janela pra você se transportar pra lugares diferentes. Quando alguém entra aqui nessa casa, que se depara, por exemplo, com um painel desse, viaja pra tantos lugares, pra tantas emoções, pra tantos sentimentos, você sempre vai enxergar de uma forma diferente e acaba que é um portal, né? E eu vivo essa viagem todo dia, né? Aqui dentro, sem sair de casa, olhando pros quadros que tem em nossas paredes, e que eu acabo que me transporto pra muitos lugares. É muito legal quando chega uma pessoa aqui em casa que nunca veio aqui, e que olha pra um quadro que eu tenho aqui na parede, e de repente tem uma percepção que eu nunca tive, externa essa percepção, e eu passo a enxergar isso com os olhos da outra pessoa também. Olha, eu acho que você tem que buscar uma imagem que seja completamente diferente de sua forma física, mas que ao mesmo tempo seja um reflexo seu. Quando eu e Camila nós compramos essa casa, a gente queria muito que tivesse um ensaio nosso na sala, mas não queria que fosse nada convencional. E tivemos a ideia de fazer um ensaio fotográfico com nossas mãos, porque as nossas mãos se tocaram primeiro do que nossas bocas. Eu acho que foi o primeiro encontro, de fato, foram as mãos, né? E ficou muito lindo, aí acabamos fazendo pra casa todinha, né? No dia que eu vi ela, de branco, linda, parceira, me deu logo suadeira, tremelica nas canelas. Meu coração na pitela, só faltou pular pra fora, pois tinha chegado a hora da gente dizer o sim. Eu pra ela, ela pra mim, para sempre e para agora. Eu acho que é o que essas imagens molduradas aí das nossas mãos querem viver, né? É pra sempre, mas também é pra agora.